Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada! E aí, gente, como vocês estão? Gente, vou fazer uma maquiagem pra ir trabalhar, isso mesmo, job. E com meus recebidos. Gente, eu recebi isso aqui, ó, de um inscrito meu, chama David. Maravilhoso, maravilhoso, mandou ainda outras coisinhas. E esse babado aqui, gente, foi da Lídia. Eu vou mostrar pra vocês no final, quando eu for passar, tá bom? Ó, Mac, meu amor, pra poucas. Tá louca, gente, brincadeira. Então, vamos começar a se maquiar, né? Maquiagem, transit. Olha, já caiu na minha mão aqui. Vamos começar com o primer, né, gente? Da Biang, que eu passo. Passo pra... Olha, passei demais. Passo por todo o rosto. Pra dar aquele close. Também é bom passar um pouco no pescoço, gente. Depois, meus amores, espero a pele absorver um pouquinho o produto, né? E vamos pra segunda etapa. Ela mesma, a base. A base que eu uso é da Bruna Tavares, gente. Eu simplesmente amo. O que vocês acham que eu ganhei, gente, da Mac? No caso, da Lídia, né? Que comprou na Mac e me deu, né? Porque a Mac não sabe nem quem eu sou. Ai, gente, muito obrigada pelos presentes. Não esqueçam de passar base no pescoço, tá? Pra não parecer que vocês são de máscara. Gente, meu cabelo tá sujo. Porque eu lavei ali ontem, né? Eu lavo um dia assim, um dia não. Se eu vou lavar todo dia, não tem cabelo que aguenta, né, gente? E haja batidinhas pra dar nessa cara, né, gente? Bate, bate, bate e esquece da vida. Bate até ficar bonita. E se não ficar bonita, você faz o quê? Continua batendo. Olha, tô com a espinha bem aqui. Ó. Ai, é babado, né, gente? E eu com o ventilador ligado. Eu ligo o ventilador e começo a espirrar. Ai, independente, né, gente? Melhor do que passar... Calor. Gente, eu vou fazer uma maquiagem... Mais barbezinha. Mais boneca, né? Se for é que vocês me entendem. E não é a Anabelle, tá, gente? É a boneca... Barbadeira. A boneca que canta, dança... Um rosinha, né, gente? Que vai combinar super com o babado que eu ganhei. Tá igual? Não tá. Mas nunca vai ficar igual, gente. E outra, não vou nem pra nenhum evento. Última coisa que os homens vão olhar pra minha cara... É pra ver se a minha sombra tá igual. Né, gente? Aí você esfuma, gente. Primeiro eu passo uma cor clara... Em todo o olho. Sem medo de ser feliz, gente. Passa mesmo e, ó... Arrasa. Agora, gente, vou trocar o pincel. Olha onde eu guardo os pincel, gente. É babado, né? Vou pegar essa cor aqui agora, ó. Passa só... Nessa partezinha aqui, ó. Só no... Olha essa parte do olho que eu não sei o nome, gente. E vamos maquiar o palhaço pra ir pro circo, né, gente? Quem não sabe, eu trabalho no circo. Uma louca, né, gente? Capaz de falar e de boa, acreditar. Tá. Ó, bastante rosinha. Fica bem... Boneca. Gente, eu tinha esquecido dessa parte, ó. Antes de passar a sombra, geralmente eu passo pó translúcido. Eu esqueci, gente. Passa em todo o rosto. Passa em bastante pó, gente. Não economiza no pó. Depois, gente, esse pó você vai tirar no final da maquiagem. Você não vai ficar parecendo esse fantasma, não, tá? Pode ficar tranquilos. Continuando o olho, gente. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. De corretivo no início. Fazer tipo um cut crazy. Ok. Aí eu vou pegar um pedacinho da minha esponjinha, que ela sempre tira um pedacinho dela, gente. Ó, começou o cachorro cantar aí. Isso é o segredo, gente. Olha como fica bonitinho. O closet, ó. Calma que ainda vai ter outra etapa. Agora, gente, eu vou pegar essa cor clara aqui e passar no início do olho. Essa ou essa, geralmente. Eu vou passar, acho que, essa daqui, ó. Ó. Ui, vou sair a cor errada. Errou, gente. Não tem problema, tá? Eles vão sair com você do mesmo jeito. E vamos continuar, né? Agora. Vou desligar o ventilador. Agora vamos pro delineado, gente. É uma maquiagem básica e rápida pra ir trabalhar, entendeu, gente? Segura nas mãos de Deus e, ó. Ai, gente, ó. Vai fazendo, gente Sem pressa Eu tô com pressa porque Eu quero chegar cedo na rua Trilha sonora, cachorros Ó, um lado já fiz Agora o outro Ai, gente, é bobado Não é fácil Pra ele ser bonita, né? Gente, pera um segundo Vou falar com os cachorros ali, tá? Ai, gente, vou falar com os cachorros ali Ver se eles param um pouco Mas eles não querem saber Já falou, que é o que lute Gente, eu vou ensinar um truque pra vocês Pra vocês colocarem cílios postiços Se vocês não aprenderem desse jeito, querida Desiste Que é o jeito mais fácil que tem De todos os tempos Agora, gente Vou pegar o lápis de olho Gente, minha maquiagem Geralmente eu faço rapidinho Pra ir trabalhar Quando não é sexta Sexta eu gosto de demorar Porque eu gosto de dar um close a mais Ó, o lápis de olho, gente Eu só vou passar Aqui no comecinho Tá vendo? Tá vendo? Vamos dar um close Aí, gente Agora Vou ensinar vocês A colocar o cílios postiços No segredo Primeiro você vai passar máscara Normalmente Como vocês passam em vocês, ó Passa máscara Minha mãe acabou de chegar, gente Gente, que barulho, né? Pelo amor de Deus Vocês têm que me amar muito Pra aguentar Esses cachorros latinos Tem que gostar Esse é eu, gente Agora eu vou ensinar, gente Como que vocês vão fazer Pra colocar Ó, tem dois cílios Tem esse menorzinho Mais discreto E tem esse aqui Óbvio que eu vou nesse No mais babadeiro Bova de Cici O que você vai fazer? Você vai colocar a cola de cílios Diretamente na raiz dos cílios Ó Aprende com a Mestre, tá? Passa a cola só assim, ó, gente Ó Na raiz Ó Ó Preferência cola preta Gente, se vocês não conseguem Colocar desse jeito Tenta colocar e me fala Se conseguiu Se não conseguir, fio Aí Aí vai ser cílios, né, gente? Que ninguém também vai Vocês viram? O que que eu fiz, né? Os cílios que eu ganhei Do David Vamos ver se é bonito Os cílios, gente Gente, olha Eu amo os cílios assim Bem fininho Sabe a raiz dele, ó Só pegar e colocar em cima, gente Muito Muito prático, ó Ó Aí eu coloco errado, né? Gente, muito simples Muito simples Esses cílios mais fininhos Tem que tomar cuidado pra tirar Pra você não Quebrar ele no meio Ó Pegou E o segredo, gente Deixar a cola secar bem Colocou Ó Aí vocês vão arrumando, gente Aos pouquinho Arrumando Primeiro eu vou contornar a boca, né? O segredo de uma boca bonita É você contornar a boca Pegar meu lápis Da loja de quatro reais Ó Rosinha Eu vou contornar Gente, eu quero sinceridade Se vocês gostaram do recebido Ou não, tá bom? Quem vai usar sou eu Mas a opinião de vocês Vale muito pra mim Diz que tem um boy Que eu saio, né, gente? Ele falou pra mim assim Tem roupa de onça Até cuspi agora Olha a assada, né? Eu tenho, gente Mas eu não gosto muito de roupa de onças Não sei porquê Agora, gente, eu vou passar O que eu recebi Primeiro Não é esse, tá? Primeiro eu vou passar um batonzinho Ó Batão eu vou passar assim, gente, ó Coloca um pouquinho Vai, biquinho E aí Tchau Agora sim Vocês vão ver O recebidos Da mamãe Muito obrigada, meu amor Eu amei, viu? Eu adorei Enquanto nenhuma marca Me manda nada, né, gente? Vai demorar muito tempo Pra elas me notarem Se notar algum dia, né? Vocês me mandam Brincadeira Olha que lindo, gente Olha que lindo Grande Illusion Liquid Lip Color A cor, gente É Rave Bunny Rave Bunny Não sei se esse bunny é de coelhinha Porque eu pareço uma coelhinha, né? Olha o close, gente Ó Ó Olha isso, ó Olha esse pincel, gente Que facilidade pra passar Ele é meio colento Mas dá pra descolar Você não vai ficar com a boca fechada Assim Igual quando o povo passou Da Virginia, não Vocês gostaram? Falam a verdade Eu amei E ele parece que aumenta a boca Ele fica pinicando Sabe? Aquela Aquele babadinho Na hora que eu lembrei, gente Eu esqueci de passar o blush Um close, né? Um close, né? Agora, gente Iluminador no nariz Na pontinha do nariz E também um pouquinho Subindo pra cima Ó Eu acho um close, hein? Pentear Sobrancelha com o pentinho É do hotel Do hotel Que começa com M Gente, eu não gosto De desenhar a sobrancelha Eu acho que minha sobrancelha já é belíssima Pelo menos a sobrancelha, né, gente? Vocês gostaram da make? O que vocês acharam? Coloquei o vestido, gente? Meu cabelo tá, ó A bucha Porque Tá sujo, né? Lavei ele ontem Não sujo, né, gente? Mas como eu malho, né? Só um pouquinho, né? Vou dar um truque Com a minha escova Oh Aí eu vou ficar aqui De horas e horas Quando o cabelo tá mais De aquele molhado Bem pouco Eu acho que é mais fácil Vou terminar de fazer o cabelo E mostrar pra vocês, tá bom? Terminei, gente Passar a escova O ar quente, gente Deixa um pouquinho armadinho mesmo Passar o resto do resto Do olhinho que eu tenho, gente Eu vou mexer, olha Mas Acabou, né? Mas vai ter que sair Pelo menos um pingo Passa um olhinho, né, gente? Gente, eu guardo a escova Pra fazer a franja Gente, tô sem progressiva Viu? Praticamente Ó Sem chapinha Tá só com a escova Gente, eu gostei Cada um tem sua opinião Eu gostei Da escova Entendeu? Colocar meu brinco E vamos trabalhar, né, gente? Vocês gostaram? Se gostou, deixa seu like Comenta, curta, compartilha Vamos arrasar pra transit Ó, pá Explodir Gente, muito obrigada Por tudo, tá? Continuem aí dando nome E é isso, meus amores O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Arrasem Um beijo E até a próxima E é isso, meus amores Tchau 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 Tchau